Já foi. De qualquer jeito, eu não quero descer. Amor, eu não quero ir. Amor, eu tô com medo, eu tô com medo. Não! Já era. Respira. Respira e olha pra cima. Relaxa. 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 Quer coisa, você fecha o olho, tá? Vou fechar o olho. Tenta não fechar. Tenta não fechar. Sim. Adorei! Adorei! Eu te falei que não dá nem pra respirar na hora que tá subindo. Aí, Orlando. Eu não te falei que não dá pra respirar? O que que você achou? Da hora. Quer outra? Não. O elevador e o Hopi Hari dá mais medo que isso. Qual? O elevador e o Hopi Hari. Ô, louco. Uhum. O elevador? Sem a queda livre. E esse aqui não é queda livre? Não. Esse aqui é pior que a queda livre, amor? Não. Amor, queda livre você cai. Esse aqui ele se estica e te joga lá. Então, você sente a pressão. No outro lado, você sente a queda livre. Mas você não tem nada. Mas você não viu que a queda livre lá em cima não cai? A queda livre? Como se fosse a queda livre? Aí, irmão! Ô, pai, eu pensei o preço aqui lá em cima! Ai!